Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pra quem não me conhece, eu sou a Lu Prado Se você não é inscrito aqui no canal, corre, já se inscreve E corre me seguir lá no Instagram também, que é arroba a Lu Prado Cunha Blog Gente, no vídeo de hoje, eu queria falar pra vocês de um produto que eu testei da Salon Line Que é esse daqui, eu não tinha testado ainda É, então eu ganhei da marca Então, esse daqui é o da Salon Line, tô de cacho É, máscara de hidratação, mais creme pra pentear, reconstrução É top É, e ele vem, ó, 500 gramas É esse daqui, ó E, gente, eu queria falar um pouquinho dela pra vocês Ela é muito consistente, ó Muito E eu usei ela, é, no banho O que que eu fiz? É, eu lavei com o shampoo, meu cabelo, depois eu deixei um tempinho com essa máscara E depois eu lavei O que que eu acho, gente? É, queria falar pra vocês que eu gostei muito dela Mas não tanto quanto eu achei que eu iria gostar do creme Como eu gosto do creme pra pentear da linha E o que eu queria falar pra vocês, né Eu acho, gente, a minha opinião É que Eu acho que pesou muito no meu cabelo Não gosto de sentir o meu cabelo É, pesado, sabe? Eu acho, é Que pesou um pouco Mas como que eu usei, né? Eu não usei Deixei muito tempo Como hidratante Ou como creme pra pentear O que eu fiz foi usar no banho Então eu lavei meu cabelo com o shampoo Depois, em seguida, eu passei A máscara e deixei agir Por alguns minutos Enquanto, né, eu terminava o banho Quando eu fui tirar Eu tirei Eu gostei do resultado Pra gente Não tô falando que eu não gostei Eu gostei Mas eu achei que Deixou meu cabelo muito pesado É, eu, ele é bem consistente Ele é uma textura normalmente De creme que eu gosto O cheiro é maravilhoso Assim como da linha completa deles Tem o creme pra pentear Que é aquele compridinho E o mais baixinho O baixinho eu amo, gente Sou fã Gosto muito da linha de creme pra pentear deles Mas esse daqui É, eu não sei Eu fiquei com uma coisinha lá e outra cá Tem alguma coisa Que nele Que me deixou Meio que assim, sabe Ah, ele é liberado Não sei se eu já falei, tá Ele é liberado E é pra cabelos ondulados Cacheados Crespos Crespíssimos Ou em transição Então, pessoal Não tem muito assim, sabe Eu vou testar Usar como creme pra pentear E conto pra vocês Lá no Instagram Tá bom Então me seguem por lá Que aí eu vou contar Quando eu finalizar meu cabelo com ele Eu vou contar pra vocês Mas eu achei que deixou meu cabelo um pouco pesado Na hora que eu lavei Eu não consigo explicar a textura Mas ele deixou meu cabelo com um aspecto Que normalmente eu não gosto muito Logo quando eu lavo meu cabelo Quando eu lavo meu cabelo Eu não gosto de sentir ele A gente não sei explicar a textura, sabe Mas é diferente dos produtos que eu gosto Que logo de cara Quando eu vou lavar meu cabelo E eu lavo E quando eu tô tirando, sabe No banho A gente tá lá lavando o cabelo A gente vai pegando o cabelo E vai sentindo aquela maciez Já Mesmo o cabelo Estando tirando o produto do cabelo Sabe aquele aspecto gostoso Que a gente vai tirando Nesse creme eu não senti isso Pelo contrário Eu fui lavando o meu cabelo E parecia que meu cabelo ainda continuava Não que continuava sujo Mas sabe um aspecto diferente Então assim No creme pra usar Tipo enquanto a gente tá no banho E deixa agindo Eu não gostei Possa ser Que como creme pra pentear Eu goste E aí eu conto pra vocês lá Mas Lu, tá Mas você leu a embalagem Pra ver o que ele tá prometendo Não sei o que Porque tem isso também A gente dá a nossa opinião aqui Mas sempre tem alguém questionando Alguma coisa Então o que que fala aqui na embalagem Gente Ele é dois em um Máscara de hidratação Mais creme para pentear Reconstrução É top E aí tem proteção V 100% vegano Ele promete aqui brilho E controle de frizz É isso que fala aqui Fala que é pra todas as curvaturas Ou seja Gente Então Vai de cada pessoa mesmo E é isso pessoal Como eu falei pra vocês Quando eu testar Como creme pra pentear Eu conto pra vocês Lá no Instagram Mas como Máscara de hidratação Assim Eu achei muito pesado Cada creme que você for usar No seu cabelo Gente Presta atenção Como que o seu cabelo Vai reagir a ele Não somente Ai porque eu paguei tanto Eu vou usar até acabar o pote Não faça isso no seu cabelo Veja primeiro Como o seu cabelo reagiu Se você viu que o seu cabelo Não reagiu bem ao creme Isso de qualquer marca De tudo Não continue usando Gente Porque é o seu cabelo Se você usou um produto No seu cabelo Que seu cabelo Não aceitou bem Se você continuar usando Pode ser que seu cabelo Tenha queda Pode ser que seu cabelo Mude a textura Não que mude a textura Mas não dê os resultados Que você busca Então assim É muito importante Que vocês Vejam certinho Que cada produto Como reage Ao cabelo de vocês Eu acho que isso é muito importante A gente saber Sabe Diferenciar no toque Do seu cabelo Acho que isso tinha que ficar No começo do vídeo Sério Porque é muito importante A gente tem que saber Diferenciar O toque do cabelo Nosso Em cada produto Pra realmente saber O que o nosso cabelo Tá aceitando Isso é extremamente importante Gente Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Já curte o vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E corre lá no Instagram Pra me seguir Que é Arroba Lupra do Cunha Blog Um grande beijo Da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau